Quando Passo na Rua Na Minha Fugidia, a Mocidade Ali, entre Alegrias, fui criança Ali, entre Carinhos, fui mulher Dali presa a um sonho cor de esperança Parti sem dessa rua querer saber Oh, Minha Rua, que só me viste sorrir Qual botão de roça abrir, respirando felicidade Oh, Minha Rua, quem quer mostrar-te agora O meu sorriso de outra hora Onde hoje mora somente a saudade A Minha Rua é pobre, mas que importa Se entre a pobreza eu fui tão venturosa Quando ali passo eu vejo aí em cada porta Na sombra dos meus sonhos cor de rosa De sonhos que o vento agraste desfolhou Deixando em seu lugar verdade crua E assim lembrando o tempo que passou Oh, Minha Rua, que só me viste sorrir Qual botão de rosa abrir, respirando felicidade Oh, Minha Rua, que só me viste sorrir Oh, Minha Rua, que só me viste sorrir Oh, Minha Rua, que ainda era mostrar-te agora Onde hoje mora somente a saudade Oh, Minha Rua, que ainda era mostrar-te agora O meu sorriso de outra hora Onde hoje mora somente a saudade